Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide, Muita Lenda Juntas. Eu sei que é muito difícil fechar um diagnóstico de artrite reumatoide. Então, nesse vídeo eu estou falando detalhadamente quando é feito o diagnóstico da artrite reumatoide. Então, bora ela saber lá? A artrite reumatoide, ela está se classificando em duas etapas, a soropositiva e a soronegativa. No caso da soropositiva, é quando o fator reumatoide e o anti-CCP são positivos. E no caso da soronegativa, é quando as provas reumáticas são negativas, o fator reumatoide ou o anti-CCP. Bom, o diagnóstico da artrite, ela só é estabelecida em três bases na reumatologia, que é o exame físico, os laboratoriais e os exames de imagem, no caso o raio-x, o ultrassom e a ressonância magnética. No caso do exame físico, é quando o médico realiza detalhadamente de articulação por articulação. É impossível exercer uma medicina em reumatologia sem a presença de um rigoroso exame físico. Ou seja, impossível um reumatologista não fazer um exame físico rigoroso no caso da artrite. Principalmente quem não são passíveis de serem vistas, tá? Mas podem serem sentidas, como é a formação do pano, que é um tecido articular específico da artrite. O médico reumatologista, ele soma o que ele encontra no exame físico ao que o paciente refere em conta, ao que o paciente conta. Muitas vezes é possível estabelecer o diagnóstico através da soma dessas duas coisas, que é o exame físico e os relatos do paciente. Então o médico já fecha quando isso é bem mais detalhado e bem mais visível. No caso dos exames laboratoriais, quando começa a investigar artrite, é solicitado pelo médico uma lista enorme de exames. Isso porque muitas vezes, frequentemente, muitas pessoas acabam se assustando quando vão fazer esses tipos de exame. Mas é preciso sim, porque muitas vezes é um diagnóstico de exclusão. O médico precisa pedir mesmo vários exames, pois outras doenças podem se apresentar na dor articular e a edemia. Para a segurança do diagnóstico, o médico vai solicitar vários exames de sangue ao mesmo tempo. E nas próximas consultas não serão solicitados tantos exames assim. Então geralmente esses exames enormes é sempre na primeira consulta. Porém, nem sempre o melhor médico é aquele que pede um monte de exames. Porque infelizmente tem pessoas que acreditam que é isso, que o melhor médico é que pede muito exame. Então é muito importante e esclarecedor. Também tem os exames laboratoriais, como eu já havia dito, que são solicitados com critério do médico para que ele possa avaliar a necessidade de outros exames ou não. O exame físico e a queixa do paciente. Geralmente os exames laboratoriais, eles se dividem no diagnóstico inicial e no acompanhamento. No caso aí, quando se fala em relação a exames laboratoriais para o diagnóstico inicial. O hemograma completo, que pode apresentar alterações da célula sanguínea. O VHS-PCS, que é a proteíncia ativa, que é a prova da atividade inflamatória, que eleva a presença de inflamação. Também tem o DHL, o CPK, o TGO e o TGP, que são enzimas musculares. O fator hematóide, que é elevado na presença da artrite. Porém, pessoas que nunca tiveram artrite, elas podem sim apresentar um fator hematóide elevado. Portanto, sem sintoma clínico. O fator elevado é específico. Tem o anti-CCP, que é importante, o mais moderno, o marcador da artrite hematóide. Porém, é possível existir artrite com anti-CCP negativo. Tem o anticorpus e o antiflarigrina e a proliflarigrina. Também tem os marcadores complementares para o diagnóstico da artrite, que é o HLB27, que é o marcador para a espondilatropatia. Tem o ASLO, que é o marcador da febre reumática. Tem o α1, que é a prova da atividade inflamatória. Tem o FAN, que é o fator antinúcleo, que geralmente está presente nas doenças reumáticas e serve como marcador para o lupus, para o desentamator sistêmico, que é definido aí pelos padrões, sendo determinado por título. Porém, é inespecífico. As pessoas que não têm doenças autoimune, porém, apresentam o FAN positivo. Portanto, o resultado desse exame sem sintomas não configura um diagnóstico. Um exemplo, o resultado do FAN é o padrão pontilhado, tá? Do 1 ao 160. Também tem a análise líquido sinovial, que é realizada quando o médico colhe um líquido sinovial da articulação e manda para um laboratório analisar. E também tem a urinal tipo 1, que é uma infecção de urina que pode elevar os níveis do PCR e do VHS. Também que é possível desenvolver a artrite hematóide por infecção urinária. Tem os marcadores de doenças infocontagiosas, que durante a investigação da artrite pode ser solicitado esse exame para poder verificar a presença de doenças infocontagiosas, como HIV, hepatite, sífilis e demais outras doenças. Não se assuste com a quantidade de exames quando você for pegar o resultado, que não fique se assustando aí com relação a esses exames, tá? Nem sempre exames positivos e alterados querem dizer que estamos aí muito ou mais doentes, tá? Os exames laboratoriais comuns do acompanhamento da artrite é o hemograma, o VHS, o PCR, o TGO e o TGP, tá? Urera, creatina, que são usados para aliviar a função renal, também com cuidados dos efeitos tóxicos de alguns medicamentos. Urina 1, fator hematóide a cada 6 meses. Os exames de imagem, radiografia de mãos e punhos, ultrassonografia, ressonância magnética de mão e punhos. Importante, guarde seus ralxidos e ressonâncias, eles são importantes para o médico reumatológico verificar o avanço aí radiológico da sua artrite, tá bom? Então, espero muito ter tirado sua dúvida em relação aí, diagnóstico da artrite, como que é feito aí o fechamento do diagnóstico da artrite reumatóide. Lembrando, sempre é procurar o médico reumatologista, tá bom? Se gostou do vídeo, comente aqui embaixo como foi seus exames, tá? Vamos comentar bastante para ajudar o canal? Vamos se inscrever? Vamos deixar like? Nossa arroba do nosso Instagram está passando. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Se te encontram nas redes sociais e vão lá para o grupo do WhatsApp também. Está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E até o próximo artrite reumatóide, muito além das juntas. Tchau, tchau! Tchau, tchau!